Um bêbado entra na igreja na hora da missa e se senta. O padre fica incomodado com ele, então fala para todos. É, a bebida é um vício horrível. Um bêbado jamais conseguirá a salvação. Se tem algum bêbado entre nós, que fique de pé. Então o bêbado se levanta, olha todos sentados e então fala. Então, seu padre, só ficou nós dois mesmos. A mulher foi até o médico e disse, doutor, minha filha engoliu um real, doutor. O senhor acha que ela vai morrer. Aí o médico disse, calma minha senhora, existem políticos que engolem milhões e nem diarreia eles têm. O matuto foi fazer uma consulta com o médico, chegou lá e o médico disse, o que é que o senhor tem? Aí o matuto pegou e disse, uma mulher, uma vaca e uma galinha. Aí o médico disse, não, não é isso não, o que é que o senhor está sentindo? Ele disse, ah, uma vontade de largar a mulher, vender a vaca e comer a galinha com o quiabo. Calma, chegou no consultório o médico e disse, doutor, eu estou com falta de ar. Aí o médico disse, e só? Após esse hospital está com falta de leito, de médico, de medicamento e de verba. E aí E aí Obrigado.